Segundou a reflexão com chuvinha, pode soltar. Reflexão do dia, programa Piracicaba agora. Roberto Simonsen, empresário político-engenheiro, historiador brasileiro. Otimismo é esperar pelo melhor, confiança é saber lidar com o pior. E é verdade, né? A gente tem que praticar e a gente sempre deve seguir nossa vida no otimismo. Sempre, gente. Vai ficar mais leve, você vai sofrer menos. As pessoas não gostam de ficar perto de pessoas pessimistas. Sabia disso? Ter um pessimista ao seu lado não é bom, faz mal à saúde. Faz mal à saúde. Ser otimista é você encarar de uma maneira leve as possibilidades que a vida lhe dá. Ser otimista é sempre pender por um lado que te vai fazer naquele momento estar bem. Se você é pessimista, você fica sempre sofrendo antes. O pessimista sofre antes. O pessimista faz sofrer as outras pessoas, né? Então não é legal ser pessimista. Então tem as duas possibilidades e a vida sempre dá duas possibilidades, né? Tudo na vida, no mínimo duas possibilidades. Nada é tão certo e tão óbvio. Nada, é sempre duas possibilidades. Mas, Neto, é certo que todo mundo vai morrer. É certo, viemos aqui, por essa passagem mesmo. Mas, não é certo dizer o quanto. A gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe. Então nada é certo. Tudo tem duas possibilidades. Ser otimista é sempre prevalecer naquele momento que você não vai sofrer. Então, espera acontecer. Ah, mas a situação é muito ruim. Mas calma. Até lá temos possibilidades de tudo se reverter e melhorar. Agora, a confiança é saber lidar com o pior. E é mesmo, né? Você tem essa capacidade. O ser humano tem essa capacidade de lidar com situações terríveis, né? E se superar, se surpreender e dar a volta por cima. Não é à toa, né? Que a própria música fala isso, né? Sacode, levanta. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Eu acho que é uma característica muito forte de todos nós, seres humanos, né? Em todas as situações. Às vezes, um caso grave de doença. Às vezes, né? A perda de um ente querido. São tudo situações que na vida todos nós podemos passar cedo ou tarde. O que a gente precisa é ter a confiança, né? Que o melhor, o melhor virá. Se hoje tá o pior, se hoje não tá bacana, se é uma segunda-feira estranha, amanhã é terça. Depois é quarta, depois é quinta. Então, o tempo não para. A gente tem que seguir otimista. Fique otimista hoje. Não sofra por aquilo que vai. Pode ser que aconteça ou não amanhã. É, seja otimista, vivencie, sinta e tenha prazer no hoje. Reflexão do dia, programa Pira-se-caba agora.